Qual a exigência dos correios com a prefeitura para que esse locradouro receba as correspondências em devido estado? O que o correio exige da prefeitura? As ruas tem que estar numeradas em ordem crescente ou decrescente, em ordem sequencial. Vou dar um exemplo. Eu, junto com a supervisora, vamos visitar uma rua no Lia Márcia. O que acontecia nessa rua? Tinha três números 275. Aí, por exemplo, vamos supor que o senhor mora em uma delas e eu moro em outra. O carteiro não sabe em qual dessas ruas ele vai ter que entregar a casa se ele, de repente, não conhecer a pessoa. Mas o carteiro não tem a obrigação de conhecer a pessoa. Ele tem que entregar no destino. Em qual dos três destinos que ele vai entregar? Nessa rua tinha, aí tinha numeração 500 e pouco, tinha numeração 300 e pouco, aí pulava para o número 12. Não tem como. Tem que ter uma sequência. As ruas, a gente está, a gente tem que entregar, as ruas têm que ser, pelo menos, calçadas. A gente entrega em ruas de chão, mas fala que elas têm que ser calçadas. E nós, mesmo assim, entregamos. A principal, então, função da prefeitura seria dar já esse logradouro com nome... Logradouro nomear número das casas em ordem, crescente ou decrescente, lado para e lado ímpar. Caixa de correspondência que o... O que que acontece? Muitos proprietários não colocam a caixa de correspondência e o carteiro, hoje em dia, de acordo com as suas diretrizes, ele não tem que ficar gritando, chamando, entrando. Ah, por que que... Eu estava lá, lá no quintal, por que que não entrou para me... Ele não pode entrar na residência do destinatário. Ah, mas aqui tem um prédio com um... Tem que ter um porteiro, se não tiver um porteiro, tem que ter uma caixa ali, pelo menos, para a gente deixar um aviso de tentativa de entrega. Sim. Muito obrigado. De nada.